Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui trazendo novamente Raptors para vocês. Bom, eu já havia trazido esse jogo duas vezes no canal, para quem não conhece eu vou deixar um link na descrição e também no final do vídeo vai ter um card para vocês clicarem ali, beleza? Agora saiu o update, na verdade já faz alguns meses, então eu estou trazendo aqui para vocês agora, porque a atualização teve uma coisa muito, muito da hora, agora nós temos o Espinossauro. Bom, vamos lá então, vamos testar aqui, beleza? Já entramos aqui então, não podemos perder tempo, vamos ver o que teve mais de atualização, pelo que eu sei, eles colocaram o Espinossauro e também parece que o clima, ele muda, Além de também outras espécies menores de dinossauros, vamos aqui explorar então esta imensidão. Eu vou vir, no, ó, ai caraca, com o psagnato, com o psagnato, corre, 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 e eu já vi o Espinossauro lá no fundo, corre, 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 bora, 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 por aqui, cadê, ali ó, nossa, olha aquilo ali galera, o Espinossauro. Ali em cima a gente também tem a barra da estamina, eu não me lembro de ter essa barra da estamina antes, eu acho que eles atualizaram também para essa versão. Nossa, olha que épico o Espinossauro ali, eu não quero chegar muito perto dele, eu não quero chegar muito perto desse Espinossauro. Mas olha, olha que da hora, olha quanto corpo sanguinato, ei caraca, corre, é muito corpo sanguinato, corre, corre, caraca, sério, eu acho que eu vi uns 15 ali mais ou menos. Corre, 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 corre muito. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum local para a gente ficar, eu lembro mais ou menos desse lugar. Eu sei que eles fizeram algumas modificações também no mapa, então provavelmente a gente vai ter novos lugares. Olha que legal, dá para entrar aqui. Nossa, estou ouvindo os passos. Nossa, ele está ali, nossa, ele está ali, eu preciso jogar alguma coisa. Olha ele ali galera. Ai, corre, corre. Eu acho que ele me viu. Está nervoso, o menino está nervoso. Corre, corre. Será que a gente vai encontrar Velociraptors aqui também? Raptores? Ai galera. A gente já deu da cara com o corpo sanguinato, pelo menos uns 15. Então agora só faltam os raptores, provavelmente. Ou seja, sei lá mais o que eles podem mostrar para a gente aqui. Ai galera. Lembrando que esse jogo ele é free, então você pode jogar ele tranquilamente aí. Vamos ver se eu consigo subir. Caraca, estou conseguindo subir. Nossa, olha que épico. Estou subindo a árvore aqui. Como que eu estou fazendo isso? Não faço a menor ideia. Ai, 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 não. Ai. Ai, estamos subindo as copas das árvores. Não. Ai, ele me viu. Ai, ele está ali. Nossa, ele me viu. Nossa, esse grito significa que ele me viu. Corre muito. Aqui não tem saída. Ah, está aqui do lado. Corre, 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 corre. Nossa. Nossa. Corre, 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 corre. Não vou olhar para trás, não olha para trás, não olha para trás. Ai, ele está muito aqui, cara. Estou ouvindo ele. Vamos subir e subir. Ai. Ai, quase ele pegou. Esse moço perto. Corre. Para cá, vamos para cá. Eu quero subir em alguma árvore. Ai, ele está muito perto. Caraca, ele atravessou a árvore. Pulei. Nossa. Aí, ó. Vai ter que dar uma volta, sabichão. Hahaha. Conseguimos. Desenhar dele. Caraca, velho. Está muito frenético isso aqui, sério. Meu coração não vai aguentar. Ai, ai, ai. Agora para onde eu vou? Caraca, eu tenho que achar um lugar sério para subir. Tipo, na Copa da Árvore mesmo. Como a gente estava fazendo antes. Só que tem que ser uma árvore mais íngreme para mim. Assim até facilita, né? A subida. Estou ouvindo ele ainda. Lá, está ele. Está muito longe, mas ele está vindo. Corre, corre. Eu acho que ali vai ter um lugarzinho para a gente subir. Ah, se eu não me engano aqui é os compus magnatos. Nossa, tem que ficar de olho. Tá. Tá, ele está vindo. Relaxa. Relaxa, relaxa. Ele está vindo, mas ele está longe. Dá para a gente ficar tranquilo. Deixa eu ver... Onde a gente pode subir. Aqui, será? Tem umas coisinhas ali. Eu acho que já dá para ir. Vamos lá, vamos subir. Essa aqui não dá para subir? Ah, essa aqui não dá. Será que é só as árvores verdes? Porque tem umas árvores que tem essa cor aqui. E tem outras que tem aquela cor verde. Eu acho que é só a cor verde. Que nem está subindo ali. Vamos tentar então de novo ali. O bom que a gente desviou, né? A gente fez ele ir para lá. Então ele deixou esse espaço livre para a gente. Agora é só... Aqui, ó. Tipo, essa aqui é verde, viu? Eu acho que só essas aqui, né? Vamos lá, vamos subir então. É o cipó aqui. Não dá para subir no cipó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita! Nossa, fui jogado agora. Vamos antes que o bichão não chegue. Aí, ó. Aí, ó. Perfeito. Aê! Subimos! A gente está conseguindo. Ah, não! Pelo menos agora eu estou aqui em cima. Está mais tranquilo. Será que dá para subir ainda mais? Não. Eita! Ah, ali está ele. Ah, galera. Será que eu posso pular? Mas se eu pular e não der, já era para a gente. Ai. Ele está bem ali, ó. Estou ouvindo ele. Ali, ó. Olha ele ali. Caraca, isso que é muito Jurassic Park. Lembrando que essa ilha aqui, ela é inspirada na Sorna, no sítio B. Então é por isso que a gente tem o espinossauro aí sinistro. E aqueles raptores, né? Que é do terceiro filme. É, na verdade, esse jogo, ele é a inspiração, né? Do Jurassic Park 3. Olha, ele está... Nossa, ele está procurando. Ele está procurando. Bom que ele se perdeu, né? Tá, vamos tentar pular aqui. Não! Ai, galera. A gente caiu. Será que dá para subir mais alto? Eu queria ver se dá para ir naquelas rampas ali, ó. Então tá. Tem mais um lugar para a gente subir? Ah, eu quero um lugar para a gente subir. Aqui, ó. Ah, aqui. Acho que aqui vai dar. Estou vendo ele. Eita, nossa. E está ali, ó. Ah! Sobe, 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 sobe. Sobe mais, sobe mais. Aí, acho que a gente vai conseguir. Aê! Estão subindo. Está indo. Está indo. Ai, caraca. Não, eu vou cair. Tá, beleza. Aqui será? Não! Nossa! Não sei, mas eu não tomei dano da queda nisso. Ó! Olha ali, um compre-segnatinho. Ele está tentando pegar a gente. É só um ainda. Mas é bem assim, ó. Primeiro tem um, depois tem uns 50. Será que dá para passar aqui? Aqui por cima? Acho que dá. Aí, ó. Subimos. Ah, aqui tem a copa. Ó, que legal. Interessante. Dá a volta! Aqui! Volta, volta! Eu falei, vamos dar a volta, né? Do nada, ele está ali. Esperando a gente. Olha, está só... Observar. Será que só tem um espino? Ou pode ser que tenha um ninho deles. Ixi, Maria! Não, não, não. Nossa! Entra aqui, entra aqui. Perfeito. Nossa, ele está brabo. Surpreendido. Ele deu um surpreise ali. Está preso aí? Filho. Vamos para ti, ó. Ah, tá. Tchau para ti. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr por aqui. Bora, bora, bora. Entra na água. Despistar ele. Aí, ó. Despistamos. Viu? Funcionou. Aí, agora é só correr. Ah, galera. Onde é que a gente pode ficar? Tem que ser em cima das áreas. Caraca, esse branco está me cegando. Aqui, achei. Olha aqui, o ninho dos raptores. Então é sinal que pode ter raptores aqui. Será que dá para roubar ovo? Não dá para roubar. Nossa, ele está ali. Ele está me perseguindo. Não dá para roubar esses ovos. Queria jogar nele. Não tinha que jogar nele, velho. Isso é engraçado. Ali, ó. Vamos tentar subir aqui. Nossa, ele está muito perto. Aí, ó. Oi. Ele está latindo para mim. Latindo, né, cachorro? Não. Não. Nossa. Piedade. 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 Ai. Deu espaço. Corre. Não. Não. Isso. Grita e vai para lá. Grita e vai para lá. Run. Run, Forest. Tentar derrubar ele. Na real, vamos... Não. Ah, quase caindo embaixo. Nossa, passou muito perto. Será que eu consigo trollar ele? Tipo, passar por baixo? Posso tentar passar por... Ah, agora já era. Agora está muito perto. Ah. E aí, vai me pegar? Hihi. Estou embaixo dele aqui, ó. Vou tentar subir nele. Caraca, estamos zoando. Zoando o espino. Olha que bonito. Uma thumb aqui, ó. Zoando o espino, velho. Tchau, espinão. Ai. Nossa. Nossa, eu posso apertar. Não, a boca dele está muito perto. Ainda bem que ele travou. Caraca, se ele não tivesse travado na árvore, ele teria me pego. Sério. Nossa, ele está pertinho. Está muito perto agora. Ai, caraca. Que susto, maluco. Eu só olhei para o lado, cara. A boca do espino na minha. Cara, que susto. Não sei se ele mata, gente. Não sei se ele mata, velho. Vamos ver. Oi. Agora ficou manso. Caraca, que susto que eu tomei. Calma, relaxa. Olha, estou tomando ele. Olha, estou tomando ele. Estou tomando ele. Venha. Cara a cara com o perigo. Agora, é meu bichinho de estimação? Olha, do meio. Nossa, estou tomei atacado. Ah, eu acho que ele não elimina, não. Domei um espinossauro aqui. Vamos ver se a gente acha que eles compram. Será que eles compram e eles não atacam também? Tipo, eles atacam, né? Porque eles estão todos me atacando. Mas, será que eles não dão dano? Ah, a gente fugiu tudo isso do espino. Para no final descobrir que estava para domar ele. Quer dizer, eu não sei, né? Pode ser que seja só um bugzinho. Aí, ele não tenha me dado dano. Caraca, ele é rápido. Vocês viram isso. Calma, espinal. Será que eu vou ter que ir aí e tirar um parade quieto? Ele está tentando me atacar, galera. Então, ele... Ele está tentando, galera. Ele está tentando. Olha isso aqui. Olha. Olha os cumprisinhos. Caraca, quantos? Olha isso. Nossa! Fui eliminado. Caraca, fui eliminado. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Eu vou trazendo aí as atualizações ao decorrer do tempo. Então, espero que vocês tenham se divertido. Olha isso aqui me atacando. Galera, os cumpis me eliminaram. Não o espino, que é gigante. Mas valeu. Fui.